Glorioso Pai, te louvo, pois tua imagem sou, Afim de alegrar-te, a tua face estou, Os filhos que escolheste, a glórias te levar, Com Cristo, Filho amado, pra sempre te expressar. Ó Pai, me escolheste, bem antes da criação, Assim sou tua herança, e tu o meu quinhão. Sim, me predestinaste, pra filiação ganhar, E ser varão perfeito, a fim de todo herdar. Conforme o teu plano, chamaste-me em amor, Remiste deste vida, a mim um pecador, E com o teu espírito, vieste-me, Senhor, Sou teu agora e sempre, vou teu amor rosar. Amém.